Famosos que não podem encostar em um iPhone. Bom, pelo menos em público, que o iPhone é queridinho das celebridades, todo mundo já sabe. Mas nem todos podem utilizá-lo, como por exemplo a Anitta, que devido ao seu contrato de exclusividade com a Samsung, não pode aparecer em público utilizando nenhuma outra marca de celular. Isso acontece também com a Maísa, que também só utiliza a Samsung. E cá pra nós, né, as fotos que ela tira da Lua é o melhor marketing possível. E pode parar aí se você tá pensando que isso fica somente no Brasil. O grupo de K-pop Blackpink também tem um contrato com a Samsung e inclusive não pode nem pegar no iPhone dos fãs durante o show pra tirar uma simples selfie. Mas e você? Se fosse assinar um contrato de exclusividade hoje, qual marca escolheria?